Nosso Deus é um Deus incrível, se liga no que eu vou te mostrar aqui agora, tá ao vivo, se liga. Hoje o Senhor tá falando pra você, eu disse no começo, pode ser pesada e de chacoalhar essa palavra. Olha isso pessoal. Em nome de Jesus, sabe, em nome de Jesus eu quero declarar isso pra tua vida. Deus maravilhoso. O Senhor Jesus, né, lá em João 16, 12. Vocês acham que eu sou barbudo? Ele disse assim, ó, ainda eu tenho muitas coisas que dizer pra vocês, mas eu não posso falar. Tá ao vivo aqui, ó. Porque vocês não suportariam. Por que que eles não suportariam? Porque eles não conseguiam entender, eles talvez não acreditariam, eles não conseguiam ter os olhos pra ver o caminho que o Senhor ia falar pra eles. Eles não tinham capacidade de crer naquilo que Jesus queria. Porque você acha que Jesus ia miguelar, que Jesus ia economizar algo pra eles? Não. Mesma coisa pra você. Você acha que assim, ah, Deus fica lá retendo, escondendo ouro. Meu irmão. Amém. Pode qualquer pessoa desse mundo esconder o ouro de você, mas Deus não. Aleluia. Deus te chama de filho. Aleluia. Você não é bastardo, você é filho. Ele não te chama de escravo, de bastardo, de desconhecido. Não. Ele tem prazer que você assuma esse tesouro, assuma essa herança, assuma esse ouro. Vocês viram isso? O pastor tá tatuado, tá barbudo, maior que a minha barba, hein? Cabeludo. Falando do amor de Deus aqui ao vivo. Não haverão desculpas. Não vai ter como você se desculpar naquele dia. Ah, não, Deus. Não, não, não. Não tinha uma igreja de roqueiro. Eu queria uma igreja de roqueiro. Tá aí o pastor roqueiro. Ah, não, Deus. Eu queria um cara parecido comigo. Careca, barbudo. Tá aqui o careca, barbudo. Não, Deus. Eu queria uma pessoa fina, de paletó e gravata. Eu queria ouvir belas palavras. Tem um monte aí perto de você. O que é que tem prendido você pra servir a Deus? Quais têm sido as tuas desculpas diante de Deus? Até quando você vai resistir? Até quando você vai olhar pra Deus e vai tentar enganar aquele que conhece o teu coração? Deus tem um chamado pra tua vida. Deus tem pra você um lugar que é pra você. Porque Deus conhece você de uma forma que você nem imagina. Eu sempre falo isso aqui. Deus conhece você de uma forma que nem você mesmo te conhece. Nem a tua mãe, nem o teu pai, nem ninguém te conhece como Deus conhece. E Deus tem um plano e um propósito pra você. Quando eu vi esse pastor pregando aqui. Quando eu vi esse homem falando do amor de Deus. Com esse visual tão diferente. Eu falei, cara. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que amor é esse? Não tem limites. É a multiforme graça de Deus. Não importa o que aconteceu com você. Não interessa o que você fez. Não interessa o que você fez hoje. Não importa. É só você se achegar diante do trono da graça. E se lavar no sangue de Jesus. Pedir perdão. Se arrepender dos teus pecados. E então vem restauração. Vem vida. Brota vida dentro de você. E essa vida chama-se Jesus. Rios de água viva começam a fluir de dentro de você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu seu único filho. Pra que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, existe um lugar pra você. Existe um lugar que Deus preparou pra você. Você nasceu pra fazer parte da família de Deus. Você nasceu pra servir a Deus. Deus tem um propósito. Deus tem um plano maravilhoso pra tua vida. Não importa. Se o teu gosto é o rock. O reggae. O surf. O skate. O forró. O pagode. Não interessa. Tem um lugar pra você. Tem um lugar pra você. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não existe ninguém melhor que ninguém na face dessa terra. Ninguém que mereça o amor de Deus por suas próprias atitudes e decisões. Não existe. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Deus te amou primeiro. Vinde a mim, vós que está cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Receba a perdão de Deus sobre a tua vida. Receba a graça. Receba a salvação sobre você. Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Deus. Deixa que o Espírito Santo enche o teu coração de algo que você não sabe explicar. Da paz que excede todo o entendimento. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Aleluia. As vezes eu nem percebo que ela está em mim. Mas hoje, todo resquício de incredulidade. Aleluia. Eu mando embora da minha vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu me cubro com o sangue de Jesus agora. E no lugar da incredulidade, eu recebo fé. Aleluia. No lugar da incredulidade, eu recebo esperança. Glória a Deus. No lugar da incredulidade, eu abro meu coração para um coração agradecido. Amém. Eu arranco esse coração de pedra e recebo um coração de carne agradecido. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Repita comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A partir de hoje, os meus olhos serão trocados. De olhos que só veem o caos e o mal por olhos bons. Olhos que serão luz para todo o meu corpo. Se antes eu só via trevas, somente derrota, desesperança. A partir de hoje, com esses olhos bons, eu verei em tudo, em tudo, a mão de Deus. Glória a Deus. Operando para o meu bem. Onde todas as coisas vão cooperar conjuntamente para o meu bem. Aleluia. Porque, fala comigo. Porque eu sou escolhido do Senhor. Deus tem um propósito na minha vida. Ao vivo, pessoal. E eu assumo isso agora. Chega. Chega. De andar lentamente. Vagarosamente. Vagarosamente. Chega. Fala comigo. Eu não ficarei 40 anos no deserto. Eu não vou morrer no deserto. Hoje, eu entro para viver, viver, gozar as promessas e as heranças que o Senhor tem para mim na vida. Obrigado, Senhor. Ao invés de reclamar, eu escolho agradecer. Glória a Deus. Eu escolho te louvar. Eu escolho, Senhor, hoje, agradecer por tudo que acontece na minha vida. Amém. E a minha boca, hoje eu consagro a Ti. Assim como Isaías teve a sua boca consagrada com aquela brasa do altar. Que a minha boca agora seja consagrada a Ti. Para Te louvar e Te agradecer. E dela não saiam mais murmuração e reclamação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.